Hugo Tadeu, aí na Dom Cabral, estou falando aí porque você está remoto de Belo Horizonte, a Fundação Dom Cabral fica aí em Minas Gerais. É uma escola de business que, ao mesmo tempo que ela fornece diagnósticos como esse que estamos tratando aqui, graças ao trabalho de vocês, em associação com outras instituições semelhantes, ela treina também gestores, ela prepara pessoas para tomar decisões no campo da economia. O que é que você diria para os gestores, já que a gente começou esse programa com uma afirmação sua, que há um problema grave de gestão das empresas? O que é que vocês estão dizendo para os gestores? William, você sempre permitiu, voltando um pouquinho na fala, tanto da Zena quanto do José, acho que tem uma questão que é importante. Claro, fique à vontade, fique totalmente à vontade. Só para a gente ter um diálogo e eu te respondo com toda a clareza. A Zena traz uma perspectiva que é interessante, que é da Embrapa. Porventura fortalece na minha leitura, se eu também estiver errado, por favor, me corrija, até porque eu entendo que a gente está num diálogo. A perspectiva é importante de treinamento, desenvolvimento e investimento em conhecimento novo. Quem sou eu para ficar ensinando, como a gente fala aqui em Minas, padre rezar. Mas se a gente voltasse lá na década de 70, foi definido um investimento, uma estratégia de longo prazo em relação ao agronegócio. E se a gente tem hoje o saldo positivo, crescimento econômico, importação e exportação, agradeçamos aí ao próprio agronegócio. O próprio agronegócio que hoje está passando por um debate muito significativo por adoção de tecnologias, numa economia que, a grosso modo, na nossa leitura aqui na FDC, é uma economia que deixa de ser, ou deixa de ter tanta relevância naquele aspecto produtivo tradicional para ser uma economia baseada em conhecimento. Tanto que se a gente olhasse para aqueles países que crescem, são aqueles países que apostaram de forma considerável, como também disse muito bem a Zena, informação de mão de obra, naquilo que a gente também conhece aqui na FDC como sistema, traduzindo aí para engenharia, ciência, tecnologia, que é, grosso modo, tem impacto no que a gente chama hoje naquela economia da inteligência artificial para gerar conhecimento. Onde que eu estou querendo chegar aqui no meu raciocínio? Se a gente realmente quiser ter um país competitivo e com salto de qualidade, eu acho que a gente deveria voltar a sua pergunta sobre treinamento e capacitação e voltar para os conselhos, para os tomadores de decisão e falar, olha, além daquele modelo usual de crescimento baseado em produção ou na produtividade muito bem medida pelos economistas, se a gente não olhar para esse mundo que é o mundo do conhecimento, que é o mundo da inovação, que é o mundo da inovação aberta, do qual eu, grande empresa, também posso aprender com uma startup de pequeno porte para avançar com soluções e que isso me gere impacto na minha eficiência operacional, eu temo um pouquinho e isso reverbera, perdão, na sua pergunta, né? O que a gente tem falado por aqui? Eu bato muito na tecla que a gente não tem mais domínio de conhecimento como a gente tinha tanto há alguns anos atrás, né? Não é à toa que no próprio relatório que a gente fez, para terminar aqui o meu raciocínio, está mais do que é claro que o desafio da produtividade reverbera de novo em formação em mão de obra e essa formação em mão de obra ainda não está pronta, né? Ou seja, para a gente ter crescimento, quais são as profissões do futuro, os futuros analistas de sistema, os futuros especialistas em tecnologia que a gente está capacitando, não só enquanto questão operacional, mas em tomada de decisão. Então, eu acho que esse desafio sobre competitividade não é só um desafio do numerador e do denominador, não, tem um ativo intangível que a gente deveria discutir e colocar esse assunto na mesa para isso gerar o nosso futuro.